Nosso repórter Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Um forte abraço ao comandante maior da emissora, Paulo Reis Leão de Melo, ligado com você na cidade de Campos, Salles. João Paulo, no primeiro expediente da sessão em plenário desta terça-feira, o deputado Capitão Wagner, do Partido da República, destacou o desarmamento do viaduto localizado no cruzamento das avenidas Raios Barbosa e Murilo Borges. Na noite de ontem, segundo o parlamentar, a empresa responsável pela obra era a construtora Ferreira Guedes, ganhadora da licitação. Esse acidente deixou dois mortos e vários feridos. A nossa reportagem conversou com o deputado Capitão Wagner a respeito do desarmamento do viaduto. Acendeu uma operação rigorosa por parte dos outros responsáveis da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura. O Ministério Público trabalha em fazer a parte dele para tentar verificar se os equipamentos são individuais. Estavam em discussão daqueles trabalhadores, eles não estavam sobrecarregados, a seu cargo horário, os salários estavam em que dizer, além de tudo isso, verificar se não havia uma parte de uma obra que é proibida pela lei de legislações. A gente espera que essa resposta venha o mais rápido possível para que as famílias possam ser entes confortáveis e tenham tudo amparo. Esse aí é o Capitão Wagner que fez uso da tribuna para lamentar esse ocorrido. João Paulo, no segundo expediente, o presidente da CERDESA de Albuquerque, juntamente com Miriam Sobreira e outras autoridades, lançaram o comitê C.A.S. pela prevenção de homicídios na adolescência. E o calcaio, João Paulo, vai ganhar o núcleo do PROCOR. Isso mesmo, o requerimento da autoria do deputado do Estado de Albuquerque, na UMI Amorim, já tramita na Assembleia Legislativa no sentido de instalar esse mecanismo visando atender a população do município de Calcaia para defender os direitos dos cidadãos e cidadãs. Já dependendo aqui de Fortaleza, porque fica distante. E o deputado quer levar para Calcaia esse PROCOR. Apesar da pequena distância entre os dois municípios, depende aí da capital para solucionar esses tipos de problemas e o transtorno para os usuários, devido ao grande número de pessoas que afirmou o deputado Dalmi. O núcleo do PROCOR, da Assembleia, criado para defender os consumidores e medir as questões, deverá ser instalado em convênio com uma das universidades do município ou mesmo na Câmara Municipal. Olha, João Paulo, o convênio do Estado, através do gabinete da primeira-dama, inaugurou hoje, ou melhor, vai inaugurar na quarta-feira, dia 24, o espaço Mais Infância, localizado na Praça Luísa Távora, aqui na capital, Fortaleza. A nossa reportagem começou com a primeira-dama do Estado do Ceará e fala com a primeira-dama do Paulo Boteco. O Espaço Mais Infância consiste em brinquedoteca, biblioteca infantil, sala multimídia, cozinha gourmet, tudo voltado para a infância. E aí, nosso foco é o desenvolvimento infantil da criança, com palestras também para os pais, para os familiares, educadores que queiram participar de palestras, psicólogos, falangiosos, psicopedagogos, tudo relacionado ao desenvolvimento infantil. Esse centro faz parte do programa Mais Infância do Ceará, que foi lançado no ano passado. E a primeira-dama diz que a idealização dessa questão é justamente para criar oportunidade para usar as crianças, funcionamento do equipamento de São Paulo, é de responsabilidade do governo do Estado em parceria com o Serviço Social do Comércio, FESC. A primeira-dama continua conversando com a nossa reportagem. Convido a todos para a inauguração do Espaço Mais Infância, que está localizado na Praça Luísa Páfora, vai ser inaugurado dia 24 às 16 horas, com brincadeiras infantis, corrida de saco, shows artísticos para toda a criançada. Então, os pais, famílias, amigos, todos estão convidados a levar suas crianças, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, para estarem presentes na inauguração do Espaço Mais Infância, e, então, espaço para o desenvolvimento infantil. A primeira-dama, Maria Anélia, conversou com a reportagem do programa João Paulo Contesto. Falando nessa questão, João Paulo, nós vamos agora para um assunto importante. Nós vamos até São Paulo, porque tem informação. O publicitário João Santana já está na Polícia Federal em Curitiba, mas que tem as informações direto de lá, da capital paulista, é a repórter Marlene Moreira. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, já estão em Curitiba, no Paraná, onde devem prestar depoimento à Polícia Federal. O casal chegou ao Brasil por volta das 9h20 da manhã desta terça-feira, para o presidente da República Dominicana, desembarcando no Aeroporto Internacional de Curitiba, em Guarulhos. Mas, do terminal, os dois foram conduzidos direto para a capital paranaense, onde passariam por exame de corpo de delito, antes de serem levados para o sede da subintendência da Polícia Federal. Os dois tiveram a prisão corporal decretada nesta segunda-feira, sendo arrolados no processo de operação Lava Jato, que apura, entre outros crimes, devido de recursos de empresas públicas. O juiz federal Sérgio Mano, que conduz o caso, determinou o sequestro de um apartamento localizado em São Paulo, registrado em nome de Santana e de sua mulher, a suspeita de que o imóvel teria sido barro com dinheiro retirado de uma conta secreta na Suíça, de São Paulo, na Grimoria. E a informação que a Polícia Federal tem, João Paulo, é que João Santana tem um patrimônio avaliado em 500 milhões de reais. Segundo as informações, fruto do trabalho dele na campanha e publicitário. Portanto, essa é a informação para todos os amigos que sintonizam a Maldiência do Rádio. Atenção, obrigado por você. Companheiro Carlos Federico Gomes, deputado Tim Gomes, deputado, me amorei com a sua assessoria da Calcaia, mando um abraço aqui para a Aparecida. Também o Tomás Alanda e o Goni Arruda, além dos nossos companheiros de imprensa, Domingo Tava, Elivaldo Santiago e o Antônio Viana de Carvalho. Todos ligados por você na Maldiência do Rádio. Você segue na associação a MC 120 com o João Paulo Montenhor. Valeu, valeu, está aí o nosso companheiro Jonas Melo. E nós vamos agora rapidamente ouvir aqui em um...